E você que procura a moda infantil, adulto, na Fancy, você vai encontrar. Essa loja já está aqui na mostra há quanto tempo? Há 5 anos. Há 5 anos, aceita cartão de crédito. Há 5 anos, aceita cartão de crédito. Olha o precinho, esse precinho ele faz em 4 vezes, gente. Essa sessão infantil, tem a sessão adulta que a gente vai passar preço também. Na sessão infantil você encontra cortário por R$ 3,50. E nesse valor você faz em 4 vezes, André? Olha que bom, 4 vezes. Vamos mostrar o vestidinho aqui para as menininhas. Tem diversas cores por R$ 4,00. Olha o azulzinho, vermelhinho, cor de rosa. R$ 4,00 o vestidinho. Realmente está uma grata. Tem bermuda aqui, nessa sessão também, dos meninos, né? Já um pouquinho mais crescido. Essa bermuda, por exemplo, R$ 2,00, né? Olha, R$ 2,00 de uma bermuda. E criança está sempre precisando de roupa, brincar muito, sujar muito. Então dá para a mãe vir e comprar de monte, não é? Para ficar brincando em casa. Tem os conjuntos também, que está com um precinho ótimo. E agora a gente passa para a sessão adulta. Tem lingerie também, para você que procura. Aqui você encontra. Vou mostrar um vestido forrado. Aqui, olha, este branco por R$ 12,00. Aqui, olha, ele é forrado. Aqui na fonte você paga R$ 12,00. Quer ver outros exemplos de preço? Tem muita coisa, não dá tempo de mostrar tudo. Um outro exemplo, para você que quer uma blusa de alcinha, você paga R$ 3,00, essa blusinha aqui. E os sortinhos aqui, olha, deixa eu tirar para mostrar bem. Também R$ 3,00. Então com R$ 6,00 você pode formar um conjuntinho, tá bom? Agora vem com o tempo, tem bastante coisa para você escolher. Em segunda, sexta das 10h e 18h, sábado das 10h e 16h, o endereço de vocês, André, qual que é? Pua da Moca, 2062. Pua da Moca, 2062. Aqui na Moca, o telefone de vocês, qual? 6692-9413. 6692-9413. Aqui na Moca, o telefone da Moca, o telefone da Moca e o telefone da Moca.